Eu sei, não foi fácil, mas estamos aqui, não estamos? Mas não podemos apenas sobreviver, temos que viver cada dia, cada momento, cada instante. Todas as pessoas que passaram por nossas vidas, de uma forma ou de outra, foram importantes. E você, o que tem deixado de bom para as que cruzaram a sua? É momento de reflexão e, sobretudo, de ser. Sermos mais gentis, mais amorosos, atenciosos, solidários. De olharmos com mais compaixão e ter mais paixão por tudo que fizermos. 2020, mais do que nunca, provou que a vida é um sopro. E o que você quer para este Natal? Bem, eu quero estar mais perto de você. Te mostrando a realidade e também fazendo com que tenhamos novos e belos horizontes. Somos a Lagoa FM e a Lagoa TV e acreditamos no amanhã. E convidamos você a juntos sermos mais fortes. Mais luz, mais nós. Feliz Natal e boas festas! Para o rico e para o pobre, no só coração.